Estudando aqui sobre saúde natural, além da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, no qual estudo naturopatia, também estou estudando nutrição e suplementação com o Tiago Rocha. Tiago Rocha que sabe muito sobre saúde natural, gente. Uma pessoa muito inteligente, de Deus, que realmente tem o propósito em seu coração de ajudar as pessoas a mudarem de vida começando pela saúde, tá? Eu tenho me convencido cada vez mais que a Bíblia também é o manual da saúde. Escuta aqui, gente. Lá em Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 7 e 8, a Bíblia diz o seguinte. Não seja sábia aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Aí a gente faz uma conexão com o Salmos, capítulo 37, versículo 11, que diz. Mas os mansos, ou seja, os humildes, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui em Provérbios de Salomão, a Bíblia sugere que sejamos mais humildes. E em Salmos, ela diz, complementando, mas os mansos, os humildes, herdarão a terra. Aquela pessoa calma, humilde, mansa, que foge de confusão, que não quer saber de problema, que evita o mal, tá? Longevidade, vida longa pra ela. Essa pessoa vai ter vida longa aqui na terra, tá? Essas pessoas se deleitarão na abundância de paz. Olha que maravilha, gente! E esse mal aqui, de Provérbios de Salomão, Tema o Senhor e evite o mal. A gente pode ter como um mal universal, sabe? Não só o mal de todas as coisas, aquela coisa ruim, da pessoa má, das coisas más, mas sim da má alimentação. Então, a gente pode fazer uma conexão, sim. Por quê? Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Evite a má alimentação, tá? Isso dará pra você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Só o refrigerante detona os nossos ossos. E uma outra porção de alimentos que eu não vou entrar no mérito aqui, gente. É só pra nossa reflexão. Muito forte, gente. Muito forte. Um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe. Beijo, abraço. Fiquem com Deus.